E aí meu bem, qual é a sensação de ir para Amazonas? Com Deus na frente, Deus no volante, é que não vai embora. Luizinha ali ó, só dormindo, e a véia. Só vou dar um recado aqui, ô Jonas! BR-319, estado do Amazonas. Bora ver o que tem a planta jeans ali. Será que vai dar para ler? Vai estar sensata aí. Eu sou bem rápido. Eu sou bem rápido. Estamos chegando aqui no local onde quem vai para Manaus vai seguir para o lado de cá. Vai continuar aqui na BR. E quem vai para o Maitá vai seguir aqui a frente. É só, legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Entramos na cidade. Bem-vindos ao Maitá. Maitá, senão. Será que tem a van aqui? Hã? Tem não, né? O que? A van, né? Aham. Vamos dobrar e ter tudo que está aqui. Ah, não. Foi aqui. Não. Quasei, não. Olá. Olha, parece que tem uma pracinha legal aqui, hein? Olha, que discreta. Olha, pra si parece ser legal aqui. Olha, a nossa amiga Solange sentiu o cheiro aqui de esfirras. Ela deve estar tirando uma fornada aí. Pastor Ayusa, nós vamos lá, qualquer dia, que começa a esfirra, né? O J.C. Sebe, que está mandando um abraço aqui ao nosso amigo, né? Nossa, a banda Sebe. E a Regina Preto com o Valdemir também aqui ligado. Não entra em mulheres, na hora da Vitória. Nossa, sua casa também vai pra Ivone e a nossa amiguinha Ana. A Ana tem só dez aninhos e não perde uma hora da Vitória, né? A nossa querida pastora Cleonice, que é a intercessora aqui do programa. Mais doito e vinte e seis. E não perde também nem uma hora aqui do programa. Mais doito e vinte e seis. Mais doito e vinte e seis. A gente vai fazer uma rodoviária de... Tapuã, tudo amarelo. E aqui a nossa amiga estética de parabéns com sua filhinha, Ana Isibaeva, ela irá representar o Amazonas do Rio de Janeiro, ganhou ali na modalidade, enquanto os veniam de corrida na Vila Olímpica, né? Parabéns, Ana Isibaeva. E mais aqui, a Selomy Lisboa, mandando um abraço aqui pra toda a equipe do programa Entre Mulheres, ela que tá por aqui com a gente, mas vamos fazer um sorteio? Ou daqui a pouquinho, pra não participar aqui, mas já foi um sorteio, mas o que eu acho que tá por aqui? Oite e papo, ó! Papai, oite e papo! Papai, oite e papo! Seu pintura, tá? Eu me vi, 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 eu me vi. Mãe, você é meu amigo, mamãe Você quer tirar uma foto lá Mãe, você é meu Oi, Torei, olha o ar voado Voar alto, meu senhor Olha, que legal A cidade que a gente está visitando É aqui na cidade de Humaitá E olha o que nós encontramos aqui na orla Um local muito espetacular Lindo demais, bem cuidado E é exatamente para atrair a atenção Tanto dos moradores de Humaitá Como dos visitantes aqui de Humaitá E é muito bacana Vocês vão gostar aqui das imagens O que eu vou fazer para vocês daqui a pouco Verde, verde As cores bem falam Humaitá, Amazonas, olha aí Aqui atrás aqui, olha O grande rio Madeira Subindo aqui para Porto Velho Descendo aqui Você vai para Manaus E aqui tem diversas cidades Na beira desse rio Então é um rio que Desce muitas, muitas pessoas Que viajam nas embarcações Embarcações iguais Aquelas ali São costumeiras aqui Além de embarcações enormes Também de navios e barcos enormes Que passam por aqui É um lugar espetacular Nunca imaginava que encontrar um lugar assim Tão bonito Uma orla toda perfeita Bonita do jeito que a gente vê aqui Em Humaitá Vamos lá O que é com a dona Tawani aqui? Eita Tawani, fala pra mim, fala um pouco aí do que você achou de um Maitá. Bem, na verdade eu achei que ia ser uma feia esquisita, mas me surpreendi, muito bonito, muito legal. Aqui então a orla, que é o rio, é perfeito, tem barracas de coisas. Tem a Cacau Show, que é instalada aqui, sorvetes Pula Pula. Dá pra comer até um chocolate na beira da orla do rio, rio Madeira ali dos Isto. Tem uns banquinhos pra você sentar, tem uma igreja bem aqui no centro, aqui bem em cima, aqui da, tipo um barranco, sei lá. Ficou muito bonito, sem falar o porto aqui mesmo, quando a nota você pega pra ver, é interessante, vale a pena vir e visitar, me surpreendi. Tá aí o testemunho da Taw, é, Maitá. 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 Senhoras e senhores, um pouco aqui do nascer do sol. O sol tá quase se nascendo aí, daqui mais ou menos uma meia hora o sol já se nasce. Mas olha que bacana aí o horizonte aqui em Maitá, no Amazonas, na beira do rio Madeira. Ali está a balsa, né, o puxador da balsa e aqui as pessoas aguardando o embarque das 6 horas da manhã. Olha que bacana aí, ó. Já tem aí, já se formou a fila, já diversas pessoas aqui já aguardando para começarem aí o embarque daqui a pouco. Vou estar passando para o outro lado, para encarar a Transamazônica, aproximadamente 420 quilômetros até a cidade de Apuí, aqui no Amazonas. Olha que imagem linda. O que me chama a atenção aqui nessa imagem é o reflexo do céu, que é um reflexo vermelho, né, uma cor avermelhada, magenta, sobre a água do rio. Esse momento parece aí bem calmo. O que é um reflexo vermelho, né, 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 um reflex A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?